Sejam bem-vindos para vocês no Projeto Amigo. A gente quer ter o meu João Mendes da Saqueira. Sou atualmente o vice-presidente do Largo de Chimães de Boa Jesus. É uma graça muito grande para vocês no Projeto Amigo. Mais um ano, o terceiro ano aqui para a gente. E a gente vai agradecer a vocês essas doações. E também, bem-vindos para vocês. E não só doações de alimentos, como a Gazagem. Nesse ano nós iniciamos um pouco com o Mazá. Então, qualquer doação será levida. E nós temos esse aqui, o nosso livro de doações. Nesse livro, esse livro aqui, todas as doações, desde janeiro desse ano, até agora. Nós contamos com a colaboração de vocês, de outras pessoas. Nosso funcionamento é assim. As pessoas que têm nós, os bonitos, os bonitos, os bonitos. Contamos também com a parceria com o pessoal da Compertec, que está aqui hoje presente. Também contamos com a parceria com o pessoal do Ciafra, que está aqui com a equipe de médicos. Outros parceria, outros amigos. E nós temos na nossa frente uma pessoa querida por nós, que é o nosso conselho fiscal hoje em Paris, que está nascendo com a gente aqui. E com isso, com isso a gente veio enriquecer. E com essas doações de vocês, não só a presença de ter sendo bem-vindos, como também as doações, a gente quer mais uma vez, um plato de bom Jesus, plato de bom Jesus. Vamos conceder a seus funcionários, amigos, colaboradores, agradecer a vocês. E com vocês, Rosário, é que Deus brilhe a cada um de vocês que o projeto realmente seja um projeto sério e que seja um projeto que caminha para vir ajudar mais pessoas e mudar a vida de muita gente. Ok, Rosário? Bom dia. Eu sou a Fernanda, eu sou enfermeira, como sou o professor, eu faço parte da Compertec, das parcerias que o Brasil tem. Eu sou professora, eu sou professora dos alunos, do estágio, do estágio. Aqui consiste morar com os dependentes, dependentes e sem dependentes. Então, os alunos prestem cuidado de enfermagem a esses moradores. E como enfermeira, quer dizer que o projeto amigo, de uma certa forma, ajuda bastante, muito mesmo. E a visita de vocês também, o quadro psicológico, porque o 머�めirado a esse wondered, é muito bocado. Isso aí é uma vantagem primana, porque idosos são pessoas carentes, né? Dadaalogia educação, porque gostam de conversar bastante, então a imagining, ver quer me seguir na situação, isso ajuda bastante. Onde é que aconteceu? Onde é? Onde é que aconteceu? Obrigado. 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 Obrigado.